Não sei mais Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Óbvio por essa Quero tomar essa porra Foda-se com esse porra Você Pedro ó Eu vi a bola, caiu no teu colo Você óbá Foleque, no intervalo eu achei que eu tinha ganho Vale, vale